Você aí já ouviu falar em uma modalidade, na modalidade líquida? Pois é, esse é um termo usado pelo sociólogo polonês. Gente do céu, não vou conseguir falar o nome desse sociólogo polonês. Mas olha só, esse sociólogo, ele definiu o tempo presente, viu? Também chamado de pós-moderno por alguns sociólogos e cientistas sociais. Hoje nós estamos recebendo o professor doutor em geografia e pesquisador também de espaço, cultura e sociedade, Stanley Braz, para conversar sobre esse assunto. E olha, eu vou dar meu bom dia aqui para o Stanley e pedir para ele falar o nome desse sociólogo polonês para mim. Tudo bom? Tudo bem. Prazer, revê-lo, Stanley. O Stanley é um querido, gente, é um amigo querido. Stanley, falem um pouquinho sobre a sociedade líquida, né? Primeiramente, para a gente começar aqui o nosso bate-papo de hoje. O Bauman, quando ele vem discutir esse processo da sociedade líquida, ele vem justamente dizer sobre essa liquidez que nós estamos na pós-modernidade. E aí a gente precisa entender o que é essa pós-modernidade, que aí a gente se conecta com um processo de olhar a sociedade dentro das configurações. Eu gosto muito das teorias do Bauman porque ele consegue transceder essa visão de que a sociedade não está conectada com os processos bem mais amplos. E aí a gente olha, a ideia do Bauman de fazer esse olhar sobre a pós-modernidade se conecta muito com a perspectiva da estrutura econômica. É como a gente olhasse que a economia é a base da nossa sociedade. E ela transformou a sociedade. Quando a gente olha que nós temos uma sociedade que é uma sociedade simples antes do processo do capitalismo. Que aí o Durkheim, que é um sociólogo francês, ele faz uma análise muito fantástica sobre isso. Que nós tínhamos uma sociedade mecânica. O que era essa sociedade mecânica? As pessoas viviam sem função social. Todos estavam no mesmo processo, agrupado, ninguém tinha uma divisão diferenciada. Automaticamente as pessoas eram solidárias. As pessoas tinham princípios iguais, valores, a constituição de moral. E aí isso colocava a gente dentro de uma sociedade mecanizada. Que a gente, ele chamava, o Durkheim chama de coesão social. O que é essa coesão? São as pessoas vivendo em sintonia. E isso, quando o Bauman traz essa perspectiva da sociedade líquida, a gente olha isso dentro de uma configuração da pós-modernidade. O que é essa pós-modernidade? A gente olha primeiro a ideia da modernidade, que vem com o processo da revolução industrial. Que ela nos coloca dentro de um processo que agora nós temos função social. E aí aquela sociedade que era mecânica de valores, de processos solidários, ela transcende para a perspectiva de organismo. Caio Durkheim também faz uma análise sobre isso. Que o que é essa sociedade orgânica? Hoje nós temos a sociedade da função. Eu tenho uma função. Ah, mas você tem uma função econômica, uma função profissional. Não, nós temos uma função social também para as pessoas. E isso nos coloca dentro de um processo que... Toda profissão tem uma função social, né? Isso. A verdade é isso. Mas a ideia do Bauman é algo muito maior. Quando a gente coloca essa ideia da pós-modernidade, que a gente tem uma função, o Durkheim também olha isso como nós entramos num processo de desumanização. Hoje o Stanley é o quê para alguém? A partir do momento... A que eu sirvo aquela pessoa? Porque as pessoas hoje, elas não estão mais dentro desse processo de solidariedade mecânica. Hoje as pessoas estão dentro desse organismo. Alguém é amigo de alguém porque aquele alguém leva para o bar, porque alguém lhe leva para um café, porque alguém lhe leva... Ou seja, nós temos função social. E isso é muito danoso para a sociedade. Porque a gente deixou de agir naturalmente. A gente começou a agir dentro de um processo de qual é a função que as pessoas têm para mim. E aí essa solidariedade orgânica que o Durkheim traz é justamente isso. As pessoas ganharam funções econômicas e essas funções transcederam para o processo social. E aí eu complemento a perspectiva do Durkheim e a gente entra num processo de desumanização. Porque aí a gente não tem... As pessoas desconstróem a ideia do humano como um processo natural. As pessoas estão se relacionando pelo que o outro pode trazer. E isso vai nos colocando dentro dessa perspectiva de desumanizar. Porque o que nós vamos fazer agora? Aí é o momento de nós usarmos a nossa razoabilidade e tentarmos construir a nossa sociedade mecânica. A nossa, individual. A tecnologia, as redes sociais, elas estão contribuindo com isso de alguma forma? A gente está vivendo uma nova era. Você falou aí em várias revoluções sociais, né? E essa... A gente pode dizer que a gente está agora passando por uma outra revolução, por uma outra era na sociedade através dessa tecnologia? A tecnologia, ela proporcionou uma comunicação rápida, instantânea. E isso agregado a todo esse processo que eu falei, dessa falta de solidariedade, dessa falta de coesão social, até entra nessa perspectiva também a ideia do caráter. O que a gente vai entender como caráter? É como eu olho o mundo, é como eu olho você, é como eu sou empático com você, sem querer nada com você. E aí isso vai nos colocando dentro de um processo de olhar essa configuração diferenciada. Porque as redes sociais, com essa instantaneidade, com essa coisa dinâmica, num clique, ela transformou totalmente as relações sociais. Então, quando a gente olha isso nessas redes sociais, a gente vai conseguir entender qual é o nosso cenário atual. O nosso cenário atual é desastroso dentro da perspectiva de humanidade. Quando a gente olha pessoas que estão dentro das redes sociais, enquanto pessoas públicas, elas estão se conectando com um universo de perspectivas, de julgamentos. E aí, quando a gente olha essa ideia de julgamento, as pessoas estão sempre julgando as outras por aquilo que elas são capazes. Porque aí entra a ideia do caráter. Quando você diz assim, você postou uma foto para mostrar para alguém. Mas as redes sociais são para isso. Se as pessoas não fossem... Mas as redes sociais seriam uma comunidade. E aí o Bauma traz uma ideia muito interessante. Por que as redes sociais não é uma comunidade? Porque a comunidade nos antecede. É o que o Durkheim chamaria de fato social. O que é isso? É algo que não me permite escolher. Então, eu entro numa sociedade, eu sou terezinense, eu sou de Terezina, não tenho como escolher. Eu nasci aqui. Então, ela transcende o meu ideal. Já as redes sociais, as pessoas escolhem estar lá. E aí o Bauma diz que aí não é uma comunidade. E aí a gente entra. Vão se criar vários territórios. Esses territórios, dentro de uma análise da geografia, são lugares de poder. E a internet está lotada de lugares de poder. Quando a gente fala dos influencers, eles são pessoas de poder. De poder de informação. E eles têm um alcance maior. Ali nós temos uma perspectiva de que tudo está mais fácil. Durante a minha pesquisa, eu faço a pesquisa há muitos anos, tentando captar a ideia, e eu faço questionamento sobre se essas pessoas têm afeto às redes sociais. E elas dizem que têm, mas elas não têm afeto às redes sociais. Porque lá embaixo eu pergunto, o que você faz quando alguém lhe incomoda nas redes sociais? Elas bloqueiam. Então, automaticamente, ali não são lugares de afeto. Porque, para a gente entender o que é um lugar, é um lugar que eu tenho afeto, que eu tenho solidariedade, que eu tenho relações, que eu tenho memórias afetivas. É, que você mantenha até uma comunicação, né? E aí, bloqueando, inclusive, você bloqueia até a comunicação, né? Obviamente. Isso. E aí a gente vai entendendo que ali é um lugar muito danoso. Sim. Ali é um lugar onde você está muito vulnerável. Vulnerável à perspectiva de como as pessoas vão olhar todo aquele processo. E isso vai nos conectando. Eu, enquanto pesquisador, eu gosto das redes sociais. Meu Instagram é fechado, mas eu gosto porque ali eu me conecto com pessoas que eu escolho me conectar. Quando eu posto alguma coisa, tem um amigo meu que mora em outro país, que ele vem e faz um comentário, eu estou me relacionando com pessoas. E eu consigo também analisar o comportamento das pessoas. Eu sou muito observador. E mesmo eu sendo observador, há alguns momentos eu estou me deparando com relações sociais de que as pessoas subestimam a minha inteligência de observação sobre o comportamento dela. Por quê? Porque as pessoas estão tão envolvidas dentro do seu mundo, das suas conexões, que elas não conseguem perceber o outro. Porque hoje a gente não percebe mais o outro. Hoje a gente não se conecta mais com o outro, com humanidade. E sim com funcionalidade. E aí isso vai nos colocando dentro desse processo líquido. É, sem dúvida nenhuma. Olha, o Stanley, então, ele desenvolve esse trabalho de pesquisa, como ele bem falou, há muitos anos. Stanley, como é que a gente faz para ter acesso a todo esse trabalho que você desenvolve relacionado a todos esses assuntos que a gente está falando sobre a sociedade líquida? Olha, é um processo que ainda está em finalização. Porque a gente, enquanto pesquisador, eu olho a perspectiva de coletar dados, analisar esses dados, e aí a função acadêmica é transformar esses dados em ciência. Ou seja, transformar um artigo científico em vários artigos e começar a socializar. E isso demanda muito tempo. Para coletar dados é uma demanda muito tempo, porque é uma pesquisa qualitativa, quantitativa. Eu tenho que entrevistar 100, 200, 300 pessoas. As pessoas não querem nem responder isso, eu tenho que ficar lá forçando. Ei, responde para mim, por favor. Então, são dados que estão em finalização e eles vão ser fragmentados em vários processos. Tá certo. Estânia, a gente quer agradecer imensamente a sua participação aqui no programa.